Bom dia gente, agora são oito e vinte e três, a gente ainda não tomou café da manhã, a gente tem que tomar, a gente geralmente, assim, é sem combinar, a gente sempre fez isso, eu arrumo sempre a cama, a casa, eu vou fazendo as coisas tipo, de comida, inclusive você acha que tá bom isso aqui? De comida? É, porque de recheio já tava aqui, aí eu só botei o arroz, entendeu? Acho que sim. Já acabou o que você preparou? Já aqui hoje, acabou, o recheio acabou, mas é só fazer o recheio, o arroz tem, amanhã eu posso dar um omelete, a gente leva um omelete. Um, gostoso. Aí gente, eu tô, como eu fiz almoço aquele dia, almoço não, como eu fiz comida no domingo, aquele dia, eu fiz bastante arroz, porque arroz é mais demorado, né? Então o arroz ainda tem pra gente levar e a gente sempre leva uma saladeira. Pra ver, mostra aí o tanto de arroz que tem ainda. Tem bastante. Tem bastante. Quer dizer, é que ele tá só pra esse lado, na verdade, né? Acho que vai dar pra dois dias só. É, ah, mas já são dois dias? Sim, sim. Seja terça, dá até, aí na sexta a gente ir. Comeu um pãozinho, leva um pão. E aí eu vou preparar uma saladinha pra gente levar também. Só que hoje a gente fica até sete horas da noite, né, poço? Nossa, é verdade. Então a gente tem que levar aqui duas bananas, uma bolachinha. É verdade, eu tinha esquecido. Tem que levar mais frutas. Tem que levar mais essas coisinhas. Bom, tá bom. Até daqui a pouco. Hora do lanche, pessoal. A gente trouxe aqui e todo mundo traz seu lanchinho. Tchau. 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 Eu sou Stefano, da Alemanha. Vamos comer. Tchau. I'm reaching from beautiful. Sing again. I don't remember the song, but I can sing like a dog. Se você me conhece, eu sou de Brooklyn, e minha amiga é ela, ela é uma amiga dela, eu sou uma amiga dela, eu sou uma amiga dela, e eu quero ser uma dama. Sejam muito bem-vindos ao Feijuca Restaurante e Hotelaria, hoje aqui nós vamos receber vários clientes, na turma! Ah, sim, Gerardinha! Vamos lá! Sim, diga aí. Temos que preparar todas as cadeiras, porque os clientes vão chegar, sim! Então vamos preparar as cadeiras agora! Vamos trabalhar! Então hoje, nós temos que fazer muito dinheiro, dinheiro, Gerardinha! E o que eu faço agora? A gente vai embora! Chegamos, agora são 7h40, e olha só! Não sei se foi uma boa ideia de eu ter vindo de cá, senhora. Por quê? Não, não falou. Nossa, minhas costas estão dando demais, tipo assim... Meu pescoço. É, aqui ó. Nossa! Bom dia! Bom dia! Lavando a louça... É isso. A gente acordou, eu já fui levar os nossos lixos esclaves lá pra fora. A Narissa já fez nosso almoço. Ontem à noite, era 11 da noite. Ela foi e fez o almoço, 11 da noite. Ela lembrou de fazer o frango. Ela foi e fez o almoço, como sempre. Sim! Oh! Você não tem... Olá! Você vai ficar com nós? Você quer ir com nós? Talvez! Estava no caminho para casa, mas eu posso ficar por um pouco. Você está fazendo um vídeo? Sim! Sim! Minhas amigas! Estou é Lorenzo! A gente acabou de comprar isso aqui. Deu quanto? 3,20. Deu 3,20 isso aqui. Isso aqui é 2 e pouco, isso aqui é 1,20. E o Acco ganhou uma cerveja de um amigo nosso. Sim, Federico! E a... Horário do almoço agora, a gente já almoçou e a gente veio comprar um travesseiro para o Acco, porque ele está com muita dor no pescoço e esse travesseiro aqui, Geraldo Cruz comprou, custa 20 euros um travesseiro. E ele veio comprar. E eu vim comprar uma tesoura para cortar minha franja, porque eu fico cortando a franja eu mesma e o bigode do Acco, enfim. Só que essa alegria veio para o negócio que eu preciso de outra tesoura para cortar essa aqui. Que miséria é isso? Quando a cidade oferece para mim, sempre é o preço. Olha o brasileiro, olha o brasileiro. De olho. Minha mãe colocou isso na pizza, quando ela faz. É assim. E aí E aí Rato 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 Sim. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, estúpido! Ah! I found a stone. Here. In the window. It's open. Something hit me in the head. I hit you in the head. Something else? Is he here? He's here. Let him in. Let him in. Capitano! Yeah, Capitano. No, I am the Capitano. Call your signora. Signora? Oh, yes. Capitano's here. Oh! Entrei, mon Capitano. Por favor, sicura, mia Maria della Peña. Lupo! Oh! 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 Shhh! The door. Go, get the door. It's my husband. Stay there. Shhh! Shhh! Hi! How are you? I'm good. Excellent, baby. Who is it? The pantaloni has a gift for you, senora. Oh! Oh, a gift. Yeah. Oh, how lovely. I like pantaloni's gifts. Bring it in. Yes, bring it in. Yes, bring it in. Ooh! Yeah, ha, ha. I'm gonna put it right here. What is it? This? Some kind of statue. Yeah, exactly. It's the love of the statue of the pantaloni's love. It looks like a thinker. It's a very great statue. It's a great statue, I know. It's a great statue, I know. Okay, now I go. Wait, wait. You've got a leg. Oh, oh, oh. Oh, no! Whoa! No, no, no. Hey, thank you. Look, it's just my dais. Okay, now I'm excited. Oh, that's hard to shoot! And ride on the bike! Obrigado.